A festa em honra da Nossa Senhora do Monte é já uma tradição no Madeira Parque, em Ontário. A CMCTV acompanhou os dois dias de festejos, onde podemos ver as processões, missa campal, música ao vivo e muita comida portuguesa, com grande destaque para as malassadas e o tradicional bolo do caco. Já faz parte da tradição. Todos os anos, em agosto, a comunidade portuguesa reúne-se no Madeira Parque para celebrar os festejos da Nossa Senhora do Monte. As festividades começaram na grelha, com o cheiro a churrasca a inundar a área e a fazer água na boca. O dia foi de festejo e foi a pensar nisso que o grupo folclórico da Casa da Madeira animou toda a gente com as suas danças tradicionais. Foi por volta das 8 da noite que o momento mais esperado aconteceu. Depois da reza do terço, feita por José Quintal, o vice-presidente da Assembleia Geral, finalmente começou a procissão das velas, acompanhada pela banda do Sagrado Coração de Jesus. Esta procissão acontece no Madeira Parque desde muito cedo, como nos conta José Quintal. O Madeira Parque está aqui desde 1963. A festa do Nossa Senhora do Monte, meu amigo, não sei dar a ideia, que não nasceu das primeiras. Primeiro era a festa grande, depois foi chamada a festa do migrante, depois nasceu a festa do Sagrado Coração de Jesus, da Ponta Delgada, na Madeira. A festa continuou no recinto ao som da música de Décio Gonçalves. Para fechar o primeiro dia de celebração, os presentes puderam desfrutar da bem alegre música, bem ao estilo lusitano, da banda Karma. O segundo dia de festa contou com o bom tempo e Conselheiro das Comunidades Madeirenses no Canadá falou-nos um pouco sobre o Madeira Parque e a sua importância para a comunidade. É um parque que tem muitas condições, é um parque que tem história, é um parque que serve de espaço para os nossos eventos. Uma missa campal celebrada pelo Padre Agostinho antecedeu a mais uma procissão. A procissão percorreu os arredores do Madeira Parque e levou os andores de Nossa Senhora do Monte e Nossa Senhora de Fátima acompanhados pela Banda do Sagrado Coração de Jesus. É uma festa muito importante, é na nossa padroeira, portanto é uma festa religiosa em que envolve muita gente e tudo isso é organizado por a Casa da Madeira, porque isto é o nosso parque, como também a Casa da Madeira. E esses dinheiros com certeza é tudo investido cá e lá baixo na Casa da Madeira. Um dos pontos altos de toda a festa portuguesa é a comida e a Casa da Madeira não decepcionou nesse assunto. Iguarias com malassada e bolo do caco fizeram sucesso por aqui. A malassada está boa? Está muito boa, é muito saborosa. Está muito boa, é muito saborosa. Eu gosto muito de fazer, porque as pessoas gostam muito e vêm para aqui, gostam de comer as malassadas. Além disso, destaque para a espetada de carne. Mais uma festa para marcar no calendário canadiano a importância da cultura portuguesa. Por favor. Espere comigo, está bem feliz. Espere com tooce.